E a emissora tá fazendo mudanças, inclusive houve uma debanda ali do... É de casa, o programa vai sair do ar ali no formato que a gente conhece. A emissora tá preparando um jornalístico, né, um programa de jornalismo, o Bom Dia Sábado, pra entrar no ar e vai exibir algumas reprises. Olha que curioso. A gente não sabe do que ainda, né, para essas reprises. Porém, nós temos dois nomes que são muito citados nessa parte do jornalismo de entretenimento e que podem ir para a Rede Globo de televisão, que inclusive tem a Maria Cândida. Eu acho que poderiam dar mais espaço pra Maria Cândida. Eu acho que... Mas a Maria Cândida saiu, né? Eu acho que ela saiu recentemente. Ela tava no ar de casa, né? Ela saiu da TV Aparecida pra ir pra ir de casa, mas ela era repórter. Eu acho que a Maria Cândida tem... Aí ela saiu do ar de casa. Ela poderia ter mais espaço. Eu acho que ela é uma boa apresentadora. Mas a bomba que a gente traz agora é que a Rede Globo tá interessada em dois nomes. Essa primeira, a famosa, ela esteve na Record, passou muito tempo na Record, foi pro SBT, comandou um programa de fofoca no SBT. Não, comandou um programa de fofocas no SBT. E foi desligada. E a segunda, famosa, está no ar ainda pela Record. Rede Globo quer contratar Tiziane Pinheiro e Cris Flores. Tiziane Pinheiro, que comanda hoje em dia, e Cris Flores, que também é ex-hoje em dia, e teve uma passagem bem longa pelo SBT, fez o Fábrica de Casamentos, fez outros programas também, e comandou o Fofocalizando. A Rede Globo está querendo as duas para o Ed Casa, Ítalo Nascimento. É, pois é. A gente sabe que o Ed Casa ganhou um novo trio de apresentadores, não tem tanto tempo assim. Mas eles tiraram da Globo News. É, tiraram a Maria Beltrão da Globo News, tem o rapaz do esporte também, o Thiago, e a Rita Batista, fizeram ali esse trio novo de apresentadores, colocaram ali no ar uma tentativa de salvar o formato, mas não vem dando certo faz um tempo. E a própria TV Globo já confirmou que, a partir do ano que vem, vai ter um telejornal na manhã, com a Sabrina Simonato e o Marcelo Pereira, o Bom Dia Sábado, e vai reprisar ainda o Globo Rural, pequenas empresas e grandes negócios, e vai ali fazer o próprio Ed Casa. E para esse Ed Casa, que vai ser reduzido, que vai ter uma redução no tamanho, afinal de contas, vão colocar outras reprisas no telejornal. Vai ser o Ed Kitchenet agora, né? É, agora vai ser o Ed Apezinho, né? Estúdiozinho, né? A Globo, então, estaria sondando a Tiziane Piero e a Cris Flores para assumirem o matinal. Já tem muito tempo que falam da Tiziane Piero estar indo para a Globo, né? É verdade, a gente falou isso acho que ano passado aqui. Sim, a gente já trouxe, se eu não me engano, esse ano também surgiu de novo essa conversa. Ela que é, né, ela é casada com o apresentador do jornal hoje, o César Tralli, né? Então já tem uma proximidade, né? A gente falou, inclusive, da Eliana, né? Que o marido dela é diretor da Globo e que pode ter feito esse meio de campo para que ela saísse do SBT e fosse para a Globo. A informação aqui é de que a TV Globo quer aumentar o faturamento do programa e que esses dois novos nomes seriam mais interessantes para o mercado publicitário, tá? A gente sabe que o Ed Casa foi criado, né, Daniel? Acho que há o quê? Oito, dez anos atrás, para tentar salvar as manhãs ali de sábado e também para colocar um monte de gente que estava dentro da Globo ali sem função, né? Eu me lembro, desculpa te interromper, mas eu me lembro que eles pegaram aquele hype do sucesso da Cissa Guimarães no Mais Você, que ela substituiu a Ana Maria e que teria até gerado um dissabor entre ela e a Ana Maria, porque ela estava dando mais audiência que a Ana Maria e a Ana Maria não gostou disso. Lembra dessa história? E aí colocaram a Cissa Guimarães aos sábados no Ed Casa e ela comandava muito bem. Colocaram o Mocotó, né, o André Marques... Todo mundo que estava sem função, eles colocaram. Até o Tiago Leifert apresentou o Ed Casa na época. O André Marques, como você falou... Aquela moça substituta... Ana Furtado. Ana Furtado também, é. Ana Furtado. Então, assim, tem bastante... Tinha, então, bastante... Teve bastante tentativa da Globo, né? Verdade. O primeiro quadro de apresentadores era realmente um quadro muito estrelado, não que atualmente não seja, mas eles cortaram, que era um número gigantesco de apresentadores, e agora a gente fica na dúvida, né? Como que a Globo vai fazer para encaixar essas duas novas apresentadoras nesse quadro que já existe? Se vão realocar esses apresentadores para outras... Os atuais para outras funções, ou se vão só adicionar elas... Ou mandar eles embora. Também tem essa opção, mas se colocar a Maria Beltrão na rua, eu vou fazer ali, na frente da TV Globo, piquetes, vou tacar fogo e... Imagina se ela volta para a Globo News? Seria. Acho que seria melhor, cara, de verdade. Eu gosto da Beltrão. Por mais que eu ache que ela tem cara de entretenimento, eu não vejo o Ed Casa nunca, porque eu tenho coisas melhores para fazer no sábado pela manhã, dormir exatamente, né? Então eu acabo nunca vendo a Maria Beltrão. É triste porque eu assistia sempre o Estúdio I, né? Mas, enfim, a informação, então, é de que a TV Globo está tendo essa visão aí, né? Para fazer essa atualização, digamos assim, no casting de apresentadores. Eu diria que a Tiziane e a Cris Flores são dois nomes muito bons, né? Principalmente a Cris Flores, que... E trabalharam juntas também na Record. Trabalharam juntas. Eu acho a Cris Flores estar fora do ar, uma sacanagem gigantesca, porque é uma baita do apresentador, é muito boa. Um beijo, Cris! Merece muito ir para a Globo. Não é diminuindo as outras emissoras, mas a gente sabe qual o peso da Globo no currículo de qualquer artista. E o peso de ter a Cris Flores no elenco também, gente. Ela é uma excelente apresentadora. Agora, você falou que eles iam reprisar o Pequenas Empresas e Grandes Negócios de Globo Rural. Sabe o que eu arriscaria a fazer ainda? Eu acho que deveriam criar um Beltrão entrevista, tipo um conversa com o Bial, porque a Maria Beltrão, ela rende. Ela consegue, ela tem um feeling de fazer isso. Que poucas pessoas têm, eu acho. Colocam num balaio, assim. O feeling que eu falo, gente, é de você levar a televisão com simplicidade. A Cris faz isso muito bem, a Regina Volpato faz isso muito bem, a Beltrão faz isso muito bem. Isso se... Curioso, né? Será que existe um interesse da Globo em levar, quem sabe, a Regina Volpato? Porque ela saiu do SBT e saiu pela porta da frente. Imagina se daqui a alguns meses a gente não vê esse interesse da Globo pela Regina Volpato. A Regina Volpato tem cara de GNT, cara. Ela é comercial, não é? Muito cara de saia justa. Muito cara de saia justa ali. A Eliana indo pra TV aberta, a gente ficasse precisando ali de uma substituta pro saia justa. Saia feita em São Paulo. É, eu acho que seria um ótimo nome a Regina Volpato com saia justa. Eu acho também, viu? Agora, em relação ao que você falou da Maria Beltrão e também de como essas manhãs da Globo estão meio loucas, né? E como eles estavam tentando de tudo pra sair do óbvio, mas vão ter que colocar jornalismo. Porque acabava que o jornalismo já aparece, não é de casa, de qualquer forma, porque tem aqueles boletins ali de jornal hoje e tudo mais. Mas eu acho que podia sim, né? Ter uma tentativa da Globo de fazer uma coisa mais diferente, né? Ousar um pouquinho mais, porque do jeito que tá, eu acho que tá... A programação de sábado não dá muita vontade de assistir. Eu já enjoei até do Mion. É, estão criticando muito o Mion também. Faz um tempinho que eu não assisto. Porque o formato, ele tá... Não é porque eu tô de saco cheio do Marcos Mion, não é isso. É porque o formato, pra mim, ele tá repetitivo demais o programa. Saturou mesmo. Saturou. Essa ida do Mion. É tipo o que eu tava pensando ontem aqui com os meus botões. O dança-gatinho do Faro. Deu certo. Todo domingo era dança-gatinho, dança-gatinho, dança-gatinho. Chegou num momento que ninguém mais queria ver isso, porque era chato. Até aquele cavalo, aquelas vinhetas chatas, ninguém já aguentava mais. E eu acho que é isso que tá acontecendo com aquele sobe-o-som. Ninguém aguenta mais aquele sobe-o-som do programa do Mion. Então tá saturando mesmo. E as emissoras precisam entender quando começa a apontar que o povo já tá ficando diabético daquilo, né? Mas enfim. Bora girar, então? Tem muito assunto pra gente comentar. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma bomba que inclusive envolve o Rodrigo Faro, que é a substituição dele aos domingos. Você vai entender já já, tá bom? Mas antes, vamos falar da...